História de uma alma, manuscrito A A doença que me atingiu vinha certamente do demônio. Furioso com o vosso ingresso no Carmelo, quis vingar-se de mim, dos prejuízos que nossa família ia causar-lhe no futuro. Não sabia que a doce rainha do céu velava sobre sua florzinha, que ela lhe sorria do alto do seu trono e preparava-se para parar a tempestade no momento em que sua flor ia quebrar-se sem remédio. Pelo fim do ano, fui tomada por uma dor de cabeça contínua, mas que não me fazia sofrer muito. Podia prosseguir com meus estudos e ninguém se preocupava comigo. Isso durou até a Páscoa de 1883. Estando papai em Paris com Maria e Leônia, ficamos eu e Celina com minha tia. Uma noite, meu tio falou-me de mamãe de lembranças com tal bondade que fiquei profundamente comovida e chorei. Disse que eu era sensível demais, que precisava de muitas distrações, e resolveu, com minha tia, procurar distrações para nós durante o feriado da Páscoa. Naquela noite, devíamos ir ao centro católico, mas achando que eu estava muito cansada, minha tia me pôs na cama. Ao tirar a roupa, fui tomada por uma tremedeira estranha. Pensando que eu estava com frio, cercou-me com cobertores e garrafas quentes. Nada conseguia diminuir minha agitação, que durou quase a noite inteira. Ao voltar do círculo católico, com minhas primas e Celina, meu tio ficou surpreso por me encontrar num estado que julgou muito grave, mas não quis comentar com minha tia para não apavorar. No dia seguinte, foi consultar o doutor Nota, que, como meu tio, achou minha doença muito grave e nunca vista antes de uma criança tão jovem. Todos estavam consternados. Minha tia foi obrigada a guardar-me na casa dela e cuidou de mim com uma solitude verdadeiramente materna. Quando o papai voltou de Paris com minhas irmãs, a Aimé os recebeu com uma fisionomia tão triste que Maria pensou que eu tivesse morrido. Mas essa doença não era para levar-me à morte, era mais como a de Lázaro, para que Deus fosse glorificado. De fato, foi. Pela resignação admirável do meu pobre pai, que pensou que sua filhinha ia ficar louca ou morrer. E pela resignação de Maria, ah, como sofreu por minha causa. Como lhe sou grata pelos tratamentos que me deu com tanto desinteresse. Seu coração dizia-lhe que me era necessário, e, na verdade, um coração materno entende muito melhor que um médico. O dela sabia adivinhar o que era conveniente para mim. Essa pobre Maria foi obrigada a vir instalar-se na casa do meu tio, pois não era possível transportar-me para buisonetes. Mas a tomada de hábito de Paulina aproximava-se. Evitava-se falar nela diante de mim por causa da pena que sentia em não poder assistir. Mas eu falava muito dela, dizendo que ficaria bastante boa para poder ver minha Paulina querida. De fato, Deus não quis recusar-me esse consolo. Ou melhor, quis consolar sua noiva querida que tanto sofrera com a doença de sua filhinha. Reparei que Jesus não manda provações a seus filhos no dia do noivado. Essa festa deve passar sem nuvens. Um antegosto de alegrias do paraíso. Não o mostrou já cinco vezes? Portanto, pude abraçar minha mãe querida, sentar-me no seu colo e enchê-la de carícias. Pude contemplá-la tão radiante com o vestido branco de noiva. Ah, como foi um belo dia em meio à minha triste provação. Mas esse dia passou depressa. Logo tive de subir no carro que me levou muito longe de Paulina, muito longe do meu Carmelo querido. Ao chegar em buisonetes, obrigaram-me a deitar, pois dizia estar perfeitamente curada e não precisar mais de cuidados. Ai de mim, só estava no começo da minha aprovação. No dia seguinte tive uma recaída e a doença agravou-se tanto que não devia sarar segundo as previsões humanas. Não sei como descrever tão estranha a doença. Estou persuadida agora de que era obra do demônio. Mas por muito tempo depois de estar curada, pensei que tinha adoecido de propósito. E isso foi um verdadeiro martírio para a minha alma. Disse-o a Maria, que me tranquilizou da melhor maneira que pôde, com a sua bondade costumeira. Disse-o também ao meu confessor, que respondeu não ser possível fingir doença a ponto de ficar como fiquei. Deus queria purificar-me, sem dúvida, e sobretudo humilhar-me. Por isso deixou esse martírio íntimo até meu ingresso no Carmelo, onde o Pai das nossas almas me livrou de todas as dúvidas e desde então fiquei perfeitamente tranquila. É estranho ter receado o fingimento de doença, pois dizia e fazia coisas sem pensar. Parecia quase sempre delirando, dizendo palavras sem sentido e, contudo, tenho certeza de não ter sido privada um só instante do uso da razão. Frequentemente parecia desmaiada, sem fazer o mais leve movimento. Teria deixado, portanto, que se fizesse de mim o que se quisesse, até matar-me, mas ouvia tudo o que se dizia perto de mim e lembro-me de tudo ainda. Aconteceu uma vez ficar muito tempo sem poder abrir os olhos e abri-los durante um momento enquanto estava sozinha. Creio que o demônio receberá um poder exterior sobre mim, mas o que não podia chegar perto da minha alma nem da minha mente, a não ser para inspirar-me pavores. Muito grande de certas coisas, por exemplo, de remédio simples que se procurava em vão fazer-me aceitar. Deus que permitia o demônio chegar perto de mim. Enviava-me também anjos visíveis. Maria estava sempre ao lado da minha cama cuidando de mim, consolando-me com a ternura de uma mãe. Nunca manifestou o mínimo aborrecimento, embora lhe causasse muitos. Não admitindo que se afastasse, era preciso participar das refeições com papai, mas eu não parava de chamá-la o tempo todo. Vitória, que ficava comigo, era obrigada às vezes a ir buscar minha querida mama, como eu a chamava. Quando Maria queria sair, tinha que ser para ir à missa ou para visitar Paulina, então não reclamava. Meu tio e minha tia eram também muitos bons comigo. Minha querida tiazinha vinha visitar-me todos os dias e trazia-me mil guloseimas. Outras pessoas amigas de família também vinham visitar-me, mas pedia a Maria para dizer-lhes que eu não queria visitas. Desagradava-me ver pessoas sentadas em fileira ao redor da minha cama e olhar em mim como bicho estranho. A única visita de que eu gostava era do meu tio e da minha tia. Não saberia dizer quanto o meu afeto por eles cresceu a partir dessa doença. Compreendi mais do que antes que eles não eram para nós parentes quaisquer. Ah, esse pobre paizinho tinha muita razão quando repetia para nós as palavras que acabo de escrever. Mais tarde, experimentou não se ter enganado e agora deve proteger e abençoar a quem lhe prodigalizou cuidados tão dedicados. Eu ainda exilada, não sei provar-lhe minha gratidão, só tenho um meio para sossegar meu coração, rezar para os parentes que amo, que foram e são ainda tão bons para mim. Leônia era também muito boa comigo, procurando divertir-me da melhor maneira que podia. Causava-lhe alguma aflição, pois bem via que não podia substituir Maria perto de mim. E minha Celina querida, o que deixou de fazer para sua Tereza? Aos domingos, em vez de passear, fechava-se horas inteiras com uma menininha que parecia uma idiota. Francamente, era preciso ter amor para não fugir de mim. Ah, queridas irmãzinhas, como vos fiz sofrer. Ninguém vos causará tanta aflição como eu causei. E ninguém tem recebido tanto amor quanto me destes. Felizmente, terei o céu para vingar-me. Meu esposo é muito rico, e aproveitarei os seus tesouros de amor para vos retribuir, sem duplicando tudo o que sofrestes por minha causa. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Toda lembrança das faltas do passado De meus pecados, vestígio algum Eu vejo, eu vejo Ao fogo divino Um a um Foi apagado Um a um Um a um Obrigado.